Olá, tudo bem? Agora nós vamos para a literatura infantil com o paradidático, né? Chuva de meteoros, tá? Vamos primeiro para a correção das páginas 39, 40 e 41. E o conteúdo, né? Depois para as atividades do paradidático, qual é o nome do paradidático? A chuva de meteoros. Vamos lá, começando pela correção. Então, vamos responder as perguntas a seguir de acordo com o livro que estamos estudando, né? Então, letra A. Qual é o nome do paradidático? Qual é o nome do paradidático, né? Do livro? A chuva de meteoros, tá? A chuva de meteoros. Letra B. Quem é o autor ou autora? O autor é Eduardo Oliveira. Eduardo Oliveira. Letra C. Qual é o nome da ilustradora, né? Quem ilustrou, quem fez os desenhos, né? É, foi feita por Alisson Santos, né? Alisson Santos. Letra D. Qual é o nome da editora? O nome da editora é Prazer de Ler, tá bom? Vamos aqui, vamos marcar um X na alternativa que traz as características do personagem principal. Henrique era um menino que adorava legisbis. Henrique era um garoto que estudava sobre meteoros. Henrique era um garoto muito inteligente que tinha 10 anos. Qual é uma das características de Henrique? Henrique era um garoto muito inteligente que tinha 10 anos. Então, vamos marcar a terceira, né? Vamos pra segunda. Vamos reler. Vamos reler a parte. Vamos reler o trecho do livro. O mouse, pronto. A setinha. Reler. Seu amigo Jonas estava todo eufórico querendo falar com ele. Seu amigo Jonas estava todo eufórico querendo falar com ele. Há palavras em destaque, dá o sentido de quê? Há palavras em destaque, dá o sentido de quê? Jonas estava satisfeito com a notícia. Jonas estava animado com a notícia. Jonas estava apenas contando a notícia. Jonas estava animado com a notícia. Não é mesmo? Vamos marcar aí a do meio, né? Então, vamos circular a imagem que representa o fenômeno que deixou todos animados. Olha. A do meio, né, gente? Como é lindo, né? Essa semana teve. Então, agora vamos classificar o fenômeno indicando cada imagem. Há um aqui. É um eclipse lunar. Eclipse lunar. Aqui, né? Como nós estamos vendo o livro, é a chuva de meteoros, né? E aqui, gente, eclipse solar. Ó. Um, o eclipse lunar. Dois, a chuva de meteoros. E a três, o eclipse solar, né? Eclipse do sol. Então, aqui nós vamos pegar tudo isso aqui. N, O, T, I, C, I, A. Né? Para... Foi utilizado o gênero notícia, né? Foi utilizado o gênero textual para divulgar esses acontecimentos. Vamos pintar as letras que estão na casa dos números pares e descobrir qual é. Qual é? O gênero textual foi a notícia, né? Da chuva de meteoros. Então, Jonas soube, dá notícias através de qual meio de comunicação? Siga a indicação das setes e forme as palavras que correspondem à pergunta. Qual foi? Das sete, não, gente. Das setas. Jonas soube, dá notícias através de qual meio de comunicação? Então, vamos seguir, né? Vamos seguir a indicação das setas e formar a palavra que responde a pergunta. Isso que é, hein? Televisão. Na televisão foi que ele soube as notícias, né? Do meteoros. O colega dele foi falar, né? Para ele. Agora, gente, vamos para a cruzada. Vamos completar a cruzada, né? A cruzadinha com outros meios de comunicação, ó. Tem o quê? Internet, né? O que nós queremos saber hoje. Aí, também, não só internet. Tem a revista, tem o rádio, não vamos esquecer. E o jornal, né? Não é só internet. Vamos aqui a sétima questão. Se você fosse um jornalista, já trabalhamos até sobre isso, né? Jornalismo. Se você fosse um jornalista, quisesse, né? Tivesse que publicar um acontecimento em um jornal, que manchete colocaria? Escreva aqui. O que é manchete? Manchete é o título de uma notícia no jornal ou revista escrita com letras grandes. Em que tipo de manchete? O que vocês iam colocar aí? Hein? Lindas. E brilhantes pontos acontecerá hoje à noite no céu, né? Brilhantes pontos acontecerá amanhã no céu a tal horas, né? O que foi que vocês colocaram, né? Brilhantes pontos no céu vão acontecer tal hora, tal dia? Mais ou menos assim, né? Porque são estrelas cadentes, né? Várias estrelas cadentes no céu. Lindo, né? O brilho delas, lindo mesmo. Então, Chuva de Meteoros, né? É de Eduardo Oliveira. A Chuva de Meteoros, de Eduardo Oliveira, né? Ilustração de Halisson Santos, né? Halisson Santos. Prazer de ler, editora, né? Então, gente, aí é o resumo de tudo, né? Henrique é um garoto muito inteligente e descobriu com seu amigo Jonas que aconteceria uma coisa fantástica. Uma chuva de meteoros, né? Fenômenos que acontecem todos os anos, mas só podem ser vistos de vez em quando em algumas partes do planeta, né? Esta foi surpreendente história onde Henrique e seus amigos conseguiram ver a chuva de meteoros. Legal essa história. Eu tenho certeza que todos gostaram dessa história. Não foi mesmo? Então, olha aí, ó. Já pensou? Esse ano ainda vai ter dezembro, viu? Eu acho que esse mês de novembro ainda, gente. Esse mês de novembro ainda vai ter uma chuva. Outra, né? Porque eu ouvi já esse mês também e vão ficar atentos, o jornal, que o jornal vai avisar, tá? O jornal vai avisar quando vai ser o dia da próxima chuva de meteoros, que eu vou ver também. Eu vou ficar acordada. Aqui é bom, ó, que dá pra ver bem direitinho. Então, vamos continuar lendo. Paralidade, porque vocês nem precisam mais ler, né? E vão responder. Eu quero ver se vocês vão responder direitinho mesmo. A página é do livro de literatura infantil. Livro de literatura infantil, páginas 42, 43 e 44. Fazer bem direitinho. Tchau, até a próxima.